Olá, está no ar o NIT Notícias. Uma noite de festa e homenagens marcou o encerramento da primeira pós-graduação em Direitos Humanos e Execução Penal. O curso, sediado na Universidade de Tiradentes, foi resultado de uma parceria entre a instituição e os governos estadual e federal. A especialização em Direitos Humanos e Execução Penal foi direcionada a policiais penais do Estado de Sergipe. O formato pioneiro no Brasil foi custeado pelo Fundo Penitenciário Nacional, estruturado pelo Governo do Estado e operacionalizado pela Universidade de Tiradentes. São 98 servidores que hoje galgam seu título de especialista e que a gente seja parceiro de inúmeras iniciativas como essa. Essa é uma estratégia do Ministério da Justiça e Segurança Pública de formação e capacitação continuada de policiais em todo o país. No caso da minha secretaria, que é a Secretaria Nacional de Políticas Penais, nós temos um foco específico na capacitação e formação de policiais penais no Brasil inteiro. Policiais penais federais também, que formam o quadro que administra as Penitenciárias Federais de Segurança Máxima. E para nós é importante porque se trata de uma estratégia nacional voltada para a segurança pública do cidadão brasileiro. A cerimônia de encerramento do curso contou com a participação dos 98 formandos, além de seus familiares. Para os que fizeram parte da formação, a finalização do curso confirma a preocupação em ofertar à sociedade um serviço mais conectado com as demandas atuais, em especial num campo tão delicado como o dos direitos humanos. A gente hoje junta polícia e direitos humanos. Quando foi que há tempos atrás a gente pensou nisso? Então é um avanço muito grande, é uma mudança de valores, de paradigma. Então eu fico muito feliz de fazer parte dessa primeira turma, me sinto muito honrada, de verdade, de fazer parte dessa primeira turma de formandos em direitos humanos e execução penal. E isso faz toda a diferença na minha atuação profissional. A especialização sobre direitos humanos e execução penal, direcionada especificamente a policiais penais, é um formato inédito. Ou seja, a turma é a primeira no país a ser formada nesse modelo. A preocupação em garantir a capacitação reside no fato do tema ser de grande relevância. Toda atividade, especialmente a atividade policial, ela tem que ter como foco os direitos humanos. É assim que você vai prestar um bom serviço e é assim que você vai realmente trazer segurança, sensação de segurança para a população. Então a força policial que trabalha, pautada nos direitos humanos, ela está cumprindo a sua missão, o seu mistério. E a gente hoje pode dizer que Sergipe saiu na dianteira fazendo essa pós-graduação. A importância do relacionamento, de respeitar o próximo, respeitar os direitos humanos, Eu acho que isso tem que estar muito claro dentro da consciência de cada um de nós e você ter um tratamento adequado, um preparo adequado para isso é essencial, principalmente quando se fala de polícia. O curso, que durou um total de 15 meses, é parte de uma estratégia do governo federal no campo da segurança pública. Quanto mais conhecimento acumulado, melhor o trabalho a ser prestado à sociedade. Num caso específico, que é uma área sensível, uma área de interesse da população, que é uma área que está relacionada à segurança pública do cidadão brasileiro. É de todo interesse para o governo federal, através do Ministério da Justiça, que cursos como esse se multipliquem pelo país. Para a Universidade Tiradentes, a realização do curso confirma uma parceria entre a UNIT e o governo do Estado. Caso desse que promove a juventude, que mudou sua vida praticando um estudo de qualidade, isso para nós, não só para eles, é para a Universidade também, uma expressão de crescimento no relacionamento. E tenha certeza que a Universidade tem um compromisso sério com a qualidade desses alunos. A Universidade Tiradentes é uma parceira do governo, não de agora, mas de muito tempo, através do professor Uchoa, que é um educador, e eu sou suspeito de falar, como ex-aluno, estou muito feliz de poder estar aqui ao lado dele, porque vê o compromisso que ele tem com o social, tem o compromisso que ele tem com o sergipano, e a Universidade Tiradentes sabe o papel dela na educação e na formação dos valores, e acho que ela tem, por isso mesmo, feito um grande trabalho. E não é só da nossa gestão, o Estado sempre foi uma parceira do governo do Sergipe e da população sergipana. O NIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã. O NIT Notícias fica por aqui.